Brilha a praça, brilha o rosto, brilha o resto em torno do sol, também brilha o espírito santo, o seu resto é o maior, meu divino espírito santo, alegre as suas caixeiras, elas vem girando o amor, apanhada na roseira, elas vem girando o amor, apanhada na roseira, apanhada na roseira.